Olá, espero que esteja tudo bem com você, aqui quem fala é o Guto, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma parte do nosso curso de frações algébricas. Calma, 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 vou interromper aqui rapidinho, porque antes de começar a aula eu quero te contar uma novidade, caso você ainda não esteja sabendo. Você já conhece a Passei Direto? A Passei Direto é a maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. Olha, são milhões de estudantes, professores e especialistas em todos os níveis de ensino, compartilhando conteúdos que já somam mais de 5 milhões de materiais. E eu agora sou um dos parceiros da Passei Direto, um desses especialistas, e estou lá compartilhando os meus materiais na rede. Então, além de tudo que você já tem acesso aqui no meu canal, no meu site, nas minhas redes, lá na Passei Direto, você vai ter acesso a materiais exclusivos, ou seja, alguns materiais eu só vou publicar lá. Então, se você ainda não é usuário da rede Passei Direto, você precisa fazer o seu cadastro agora mesmo, é bem simples, bem rapidinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar o meu perfil lá na rede Passei Direto. Aí é só você fazer o seu cadastro e seguir, é claro, e acessar os materiais exclusivos que eu vou colocar lá. Então, agora vamos voltar para a aula. No vídeo de hoje eu vou resolver uma lista de exercícios sobre MDC e MMC, ou seja, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de monômios. Se você quiser, aqui na descrição do vídeo tem um link, você pode clicar lá e baixar uma cópia dessa lista de exercícios. Aí olha que legal, você pode resolver a lista, depois é só voltar aqui, assistir ao vídeo e comparar as nossas resoluções. O que você acha? Então vamos lá? Bom, a gente começa então com esses dois monômios aqui, 6AB e 10AB. Primeiro passo, a gente precisa fatorar esses monômios, fatorar tanto os coeficientes numéricos como também a parte literal. A parte literal, no caso, já vem fatorada, né? Ela já está escrita como um produto. Vamos nos preocupar mais aqui com os números, tá bom? E depois a gente aplica aquelas regras lá de observar os expoentes, tanto para o cálculo do MDC como para o cálculo do MMC. Vamos lá? 6 então é 2 vezes 3, e aí vou evidenciar o produto aqui, vezes A, vezes B. E 10 é igual a 2 vezes 5, 2 vezes 5, vezes A, vezes B. Primeiro vamos ao máximo divisor comum, você está lembrado? Máximo divisor comum a gente pega apenas os fatores comuns de menor expoente. Então fatores comuns, o 2 é comum? É. E o expoente que aparece aqui é 1 mesmo, então vai ser, porque 2 é igual a 2 elevado a 1, então vai ser 2 mesmo. 2 vezes, o 3 não é comum, nem o 5 é comum, mas o A e o B são comuns. Portanto, 2 vezes A vezes B, que é igual a 2AB. Mas se você deixasse como 2 vezes A vezes B também, estaria correto. E o mínimo múltiplo comum? Como que a gente calcula o mínimo múltiplo comum? A gente pega todos os fatores comuns, não comuns, e nos fatores comuns a gente pega aqueles de maior expoente. Então vamos lá, o 2 vai entrar aqui, o 3 e o 5 não são comuns, mas vão entrar também, e o A e o B são comuns, nos dois casos o expoente é o mesmo. Opa, 2 vezes 3 vezes 5 vezes A vezes B, se quisesse deixar assim tudo bem, mas vamos multiplicar os números, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, portanto 30AB é o mínimo múltiplo comum. Aqui nós temos 15A ao quadrado, B ao quadrado, C e 5AB ao quadrado. Vamos fatorar, 15A vezes 3 vezes 5, e aí a gente vai ter o A ao quadrado vezes o B ao quadrado, vezes o C. 5AB ao quadrado, já está fatorado, é 5 vezes A vezes B ao quadrado. Máximo divisor comum? Apenas fatores comuns com menor expoente. O 3 não é comum, então não entra, o 5 aparece simplesmente como 5, então ele entra aqui como 5 mesmo. O A, A é comum, porém a gente tem que pegar o de menor expoente, aqui eu tenho A ao quadrado e aqui eu tenho A, então entra só o A. B ao quadrado é comum, parece com o mesmo expoente, e o C não é comum, então não entra na nossa conversa. 5AB ao quadrado, portanto, é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? Fatores comuns e não comuns, sempre de maior expoente. Então, temos 3, 5, A é comum, vou pegar o A ao quadrado, porque é o que tem maior expoente, B ao quadrado e o C entra também, opa, e o C também vai entrar nessa conversa que não é comum, mas ele participa. Isso é igual a 3 vezes 5, que dá 15, e aí eu só repito o restante. 15 A ao quadrado, B ao quadrado, C. Portanto, esse é o mínimo múltiplo comum. Agora a gente tem esses dois monômios, primeiramente vamos fatorar. 14 é igual a 2 vezes 7, e aí a gente tem o restante, né? X ao quadrado vezes Y vezes Z ao cubo. 8, 8 é igual a 2 ao cubo, e aí eu tenho X ao cubo e Y ao quadrado. MDC, apenas fatores comuns com menor expoente. Tenho 2 e 2 elevado a 3, então o 2 entra aqui. Tenho 7, não é comum, não entra. X ao quadrado e X ao cubo, vai entrar X ao quadrado, menor expoente. Y e Y ao quadrado, vai entrar o Y, menor expoente. E o Z não é comum, portanto não participa aqui da conversa. Mínimo múltiplo comum, fatores comuns e não comuns, sempre com maior expoente quando forem comuns. Eu tenho 2 e 2 ao cubo, vai entrar o 2 ao cubo. O 7 entra, não é comum. X ao cubo e X ao quadrado, vai entrar o de maior expoente, X ao cubo. Y e Y ao quadrado, vai entrar Y ao quadrado, maior expoente. E o Z ao cubo também entra. Não é comum, mas entra. Quanto que fica? 8 vezes 7 dá 56. E aí o restante, né? 56, X ao cubo, Y ao quadrado, Z ao cubo. Beleza? Esse aqui, portanto, é o mínimo múltiplo comum. Então, temos agora esses dois monômios, vamos fatorar. 30 é igual a 5 vezes 6, e 6 é 2 vezes 3. Portanto, escrevendo 30 em fatores primos, é só a gente escrever 2 vezes 3, que dá 6, vezes 5, que dá 30. E aí os outros eu repito. Se você tiver dúvida na hora de fatorar, você pode utilizar aquele processo de fatoração de números, faz aquele traço lá e decompõe 30, tá? No meu caso aqui, não precisei. E o 12? 12 é 3 vezes 4, e 4 é 2 ao quadrado. Portanto, isso aqui é igual a 2 ao quadrado vezes 3, ó, 4 vezes 3 dá 12. E o restante eu repito. A à quarta vezes C. Máximo divisor comum, apenas fatores comuns de menor expoente. O 2 e 2 ao quadrado, vai entrar o 2. 3 é igual ao expoente. 5 não é comum, então não entra. Aqui eu tenho A a 3 e A a quarta, vai entrar A elevado a 3, menor expoente. E o B e o C não são comuns. Portanto, o máximo divisor comum é 2 vezes 3, que dá 6. 6 A elevado a 3, só isso. E o MMC? Fatores comuns e não comuns de maior expoente quando forem comuns. Então vamos começar aqui. Nós vamos ter 2 ao quadrado, porque o 2 maior expoente é o 2. 3 aparece como 3 nos 2, então vai simplesmente 3. O 5 não é comum, mas entra aqui nessa conversa. A elevado a 4, porque é maior o 4 do que 3. E aí temos o B ao quadrado e o C. Desenvolvendo essa continha aqui, o que nós vamos ter? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 60, A elevado a 4, B ao quadrado, C. Agora, 15AB ao cubo, 10A ao quadrado, 5AB. São três monômios. Tranquilo, vamos fatorar cada um deles. 15 é 3 vezes 5, e o restante a gente só repete. A vezes B ao cubo. 10 é igual a 2 vezes 5, e aí a gente repete o A ao quadrado. E o 5AB é 5AB mesmo. Só estou evidenciando o produto aqui. Máximo divisor comum, apenas fatores comuns de menor expoente. Olha, o 3 não é comum, o 2 não é comum. Temos de números, só o 5 é comum. E ele aparece como 5 em todos, não tem diferença de expoente. Portanto, fica aqui 5. Vamos às letras. A letra A é comum, aos 3. Portanto, eu vou colocar A, porque aqui eu tenho A ao quadrado, eu tenho que colocar o de menor expoente. E o B, aparece B ao cubo no primeiro e B no último. Só que não aparece B no segundo monômio aqui. Portanto, B não é comum, não aparece no cálculo do máximo divisor comum. E no mínimo múltiplo comum? Vamos colocar tudo, né? E o que for comum, maior expoente. Então, 2 e 3 entram, o 5 também. E as letras? Letra A vou colocar de maior expoente, A ao quadrado. E a letra B vou colocar de maior expoente também, B ao cubo. Muito bem. Fazendo essa continha, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30A ao quadrado, B ao cubo. Esse é o mínimo múltiplo comum. Temos aqui mais dois monômios. Vamos prestar bastante atenção na fatoração dos coeficientes numéricos, tá? 18 é igual a 2 vezes 9. E 9 é igual a 3 ao quadrado. Portanto, 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. E aí nós temos x ao quadrado e y à quarta potência, certo? Aqui, 12 é 4 vezes 3. Só que 4 é 2 ao quadrado. Portanto, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E aí nós temos x ao cubo vezes y ao quadrado. Tá fatorado? Vamos para o máximo divisor comum. Apenas fatores comuns de menor expoente. O 2 é comum e o menor expoente é aqui, ó. Quando eu tenho só o 2. O 3 é comum e o menor expoente é quando o 3 aparece sozinho. Depois nós temos x ao quadrado e x ao cubo. É comum, mas eu vou pegar o x ao quadrado porque tem o menor expoente. E agora tem o y elevado a 4 e o y elevado a 2. Vamos pegar o y elevado a 2 porque tem o menor expoente. Quanto que dá isso? 2 vezes 3 dá 6. 6, x2, y2. Beleza. Agora, mínimo múltiplo comum. Fatores comuns e não comuns. Maior expoente quando forem comuns. Todos aqui são comuns. Então, basta a gente olhar para os de maior expoente. O 2, vou pegar o 2 ao quadrado. O 3, vou pegar o 3 ao quadrado. X, vou pegar x ao cubo. E y, vou pegar y à quarta. Isso vai dar quanto? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9 dá 36. 36. x elevado a 3. y elevado a 4. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Agora, temos outros dois monômios. Vamos fatorar o 20. 20 é 5 vezes 4. 4 vezes 5. E 4 é 2 ao quadrado. Portanto, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. E aí, eu repito m ao quadrado, n ao cubo. 16. 16 é 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Beleza. E aí, eu repito o resto. m vezes n ao cubo, vezes p ao quadrado. O máximo divisor comum, vamos pegar só os fatores comuns de menor expoente. O 2 é comum, menor expoente, 2 ao quadrado. 5 não é comum, então não entra na conversa. O m é comum, vou pegar o de menor expoente, que é m. n ao cubo é comum, nos dois casos eu tenho n ao cubo, então entra n ao cubo aqui. E o p não é comum. Portanto, o máximo divisor comum vai ser 4mn ao cubo. E o mínimo múltiplo comum, fatores comuns e não comuns, maior expoente quando forem comuns. Portanto, 2 elevado a 4, que é o maior expoente. O 5, que não é comum, entra aqui. O m, vamos pegar o de maior expoente, m ao quadrado. O n, vamos pegar n ao cubo, que é a única forma que aparece. E o p ao quadrado, que aparece aqui só na fatoração do segundo termo. O que nós vamos ter? 16 vezes 5 dá 80. E aí, 80, m2, n3, p2. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. 36 AB, 24XY ao quadrado. Fatorando 36, olha só. 36 é 6 vezes 6. Porém, 6 é 2 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Organizando isso, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Confere? 4 vezes 9 dá 36. Maravilha. Vezes A vezes B. Como eu já disse, se você quiser, decompõe o 36, faz aquele tracinho lá e vai dividindo por números primos, você vai chegar nisso aqui. 24. 24 é 8 vezes 3. Só que 8 é 2 ao cubo. Portanto, 24 é 2 ao cubo vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. Vezes X, vezes Y ao quadrado. Máximo divisor comum, somente fatores comuns de menor expoente. 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Vai entrar o 2 ao quadrado. 3 ao quadrado e 3. Vai entrar o 3. O A não é comum, o B não é comum, o X não é comum, o Y ao quadrado não é comum. Portanto, o máximo divisor comum é 4 vezes 3, que dá 12. Pronto, acabou. Só um número, não tem parte literal. E o mínimo múltiplo comum? Ah, entra todo mundo e aqueles fatores que forem comuns, os de maior expoente. Vamos ter, então, o 2 ao cubo. 3 ao quadrado, que é o que tem maior expoente. E aí entra tudo, as letras A, B, X, Y ao quadrado. Fazendo o continho, 8 vezes 9 dá 72. Portanto, 72, A, B, X, Y ao quadrado. Esse aqui é o resultado do mínimo múltiplo comum. Agora a gente tem três monônomos, vamos fatorar da mesma forma. 24 vai ser 8 vezes 3, porém 8 é 2 ao cubo. Então, 24 é 2 ao cubo vezes 3. E aí repito as letras, X ao quadrado, Y. O 30, 30 é 6 vezes 5, porém 6 é 2 vezes 3. Logo, 30 é 2 vezes 3 vezes 5. E aí repetimos, X e Y ao quadrado. 18, 18 é 2 vezes 9, mais 9 é 3 ao quadrado. Portanto, 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. E aí eu repito o X ao cubo. Vamos ao máximo divisor comum? Somente fatores comuns, de menor expoente. 2 é comum, menor expoente, 2. 3 é comum, menor expoente, 3. Desculpa. 2 é comum, menor expoente, só o 2, porque é 2 elevado a 1. Já está aqui. 3, 3 é comum, menor expoente vai ser 3 elevado a 1, que é 3. Estou colocando agora. O 5 não é comum, então não entra aqui no MDC. X, X é comum. Qual que é o menor expoente aqui? Está aqui, ó. É 1. Então vai ser só X. E o Y? O Y não é comum aos três, então ele não participa da conversa. Portanto, o máximo divisor comum é 6X. E o mínimo múltiplo comum? Agora vai entrar tudo, ó. Sempre os de maior expoente quando for comum. Então vai entrar 2 ao cubo, o 3, 3 ao quadrado, o 5 vai entrar, a X, onde temos o maior expoente? Aqui, X ao cubo. O Y não é comum, mas vai entrar o de maior expoente, Y ao quadrado. No MMC entra tudo, né? Muito bem, agora é só fazer a continha. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360. 360, X ao cubo, Y ao quadrado. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum. 5, X ao quadrado, Y, 4, X, Y ao cubo. Beleza. 5 já é número primo, então isso aqui eu só vou evidenciar o produto. 5, X ao quadrado, Y. 4, X, Y ao cubo. 4 é 2 ao quadrado, né? Então 2 ao quadrado vezes X, vezes Y ao cubo. O máximo divisor comum, apenas fatores comuns com o menor expoente. 2 não é comum, 5 não é comum. X é comum. O de menor expoente aparece aqui, X sozinho. Y e Y ao cubo. Vou pegar o de menor expoente, só o Y. Portanto, o máximo divisor comum é XY. E o mínimo múltiplo comum? Entra todo mundo com o maior expoente. 2 ao quadrado, o 5, o X. Vamos pegar o de maior expoente, X ao quadrado. E o Y, vamos pegar o de maior expoente, Y ao cubo. Isso aqui, então, dá 4 vezes 5, que é 20. 20X ao quadrado, Y ao cubo. Ok? Esse é o mínimo múltiplo comum. Temos aqui AB e 3ABC. AB, se eu quiser colocar um 1 aqui, vamos pôr, né? 1 vezes A, vezes B. Apesar de que 1 não é número primo, mas às vezes ajuda quando a gente coloca esse 1 aqui, principalmente se não existem fatores comuns. E 3ABC vai ser 3 vezes A, vezes B, vezes C. Ok? Máximo divisor comum? Apenas fatores comuns de menor expoente. A e B. O C não é, o 3 também não é. Portanto, o máximo divisor comum é AB. E o mínimo múltiplo comum? Fatores comuns e não comuns de maior expoente. Só que os expoentes aparecem sempre do mesmo jeito. Portanto, o MMC vai ser 3ABC. O A é comum, o B é comum, o C não é comum, mas participa também. Temos aqui agora esses outros dois monômios. 6 é igual a 2 vezes 3. E aí eu repito, x² e y. 2x é 2x, 2 vezes x. Máximo divisor comum, tá lembrado? Apenas fatores comuns menor expoente. 2 e 2, pego 2. x² e x, vou pegar quem? x. E o y? Y não é comum, não participa. Portanto, o MDC é 2x. E o MMC? O MMC, fatores comuns, não comuns, maior expoente. 2, 3, x e x², quem que entra? x². E o y não é comum, mas ele participa também. Portanto, o MMC vai ser 2 vezes 3, que dá 6. 6, x², y. Esse é o MMC. Agora temos aqui três monômios. Vamos fatorar cada um deles. 20 é 4 vezes 5, só que 4 é 2². vezes 5, aí vamos repetir, y², z. 12, 12 é igual a 4 vezes 3, só que 4 é 2². Então, fica 2² vezes 3, e aí repetimos o restante, x³, y e z. E 18xy², 18 é igual a 2 vezes 9, e 9 é igual a 3². Portanto, isso fica igual a 2 vezes 3², vezes x, vezes y². Máximo divisor comum? Apenas fatores comuns com menor expoente. 2², 2² e 2. Vamos pegar só o 2. 5 não é comum, nem 3 é comum. 3 só aparece em 2 aqui. Vamos para o x. x não é comum, só aparece em 2 também. y é comum. Vamos pegar o de menor expoente, y. E o z? O z não é comum, só aparece em 2 monômios. Portanto, o MDC é 2y. E o MMC? Pega tudo, sempre com o maior expoente. Portanto, 2² e 2. Vou pegar quem? 2². 3 vai entrar. O 5 também vai participar. Eu tenho x e x³. x³, que a gente vai trazer para cá. y² e y. Vamos trazer o y². e o z? Eu estou vendo aqui que eu escrevi, eu esqueci de colocar z² aqui, né? Isso não tem problema para o máximo divisor comum, porque o z não era comum. Mas nesse caso agora, repare que a gente tem z² e z. Quem que vai participar aqui da conversa? z². Quanto que dá isso então? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 60x³y²z². Agora, 32b³ e 12ac². 32 é uma potência de 2, é 2 elevado a 5. Você pode conferir aí. Faz 2 vezes 2, é 2. O 2 como fator 5 vezes, você vai ver que vai dar 32. E aí temos b³. 12 é 4 vezes 3, mais 4 é 2². Portanto, 12 é 2² vezes 3. E aí temos vezes a, vezes c². Máximo divisor comum, somente os fatores comuns de menor expoente. O único fator comum que a gente tem aqui é o 2. No primeiro aparece 2 elevado a 5. Aqui aparece 2 elevado a 2. Então, quem que vai entrar? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Portanto, 4 é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? Vai entrar todo mundo. Sempre com o maior expoente. O 2, então, eu vou colocar 2 elevado a 5. 3, vai entrar aqui. O A, aí agora eu vou colocar o A, o B³ e o C². Qual que é o resultado disso, então? Então, 32, 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 3 dá 96. 96 A, B³, C². Esse é o mínimo múltiplo comum. Temos mais dois monômios, vamos fatorar. 9 é 3², né? 3² vezes X, vezes Y. E 3X², Z já está fatorado. Vou só evidenciar o pontinho aqui do produto. Máximo divisor comum. Fatores comuns de menor expoente. 3² e 3. Então, vamos ter 3. Agora, aqui nós temos X e X². Vai entrar quem? X, que é o que tem o menor expoente. Y e Z não são comuns, portanto, não participam do cálculo. O máximo divisor comum é 3X. E o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum são todos os fatores, considerando os de maior expoente, quando forem comuns. Então, 3², porque é o que tem maior expoente. X², porque é o que tem maior expoente. O Y e o Z vêm para a brincadeira também. O resultado aqui vai ser 9X², Y, Z. 9X², Y, Z é o mínimo múltiplo comum desses dois monômios. Temos aqui mais dois monômios. Vamos fatorar. 20 é 4 vezes 5. Só que 4 é 2². Portanto, 20 é 2² vezes 5. E aí, o restante eu vou repetir. A³ vezes B, vezes C⁴. 56 é igual a 8 vezes 7. Só que 8 é 2³. Portanto, 56 é 2³ vezes 7. E aí, a gente repete. A² e B². Beleza? Beleza? Máximo divisor comum. Fatores comuns, apenas, de menor expoente. Eu tenho 2² e 2³. Quem vai entrar? 2². 5 e 7 não são comuns. 5 e 7 não são comuns. A³ e A². Vou pegar o de menor expoente. A². B e B². Vou pegar o de menor expoente. B. E o C não é fator comum, não participa do cálculo. Portanto, o máximo divisor comum é 4A²B. E o mínimo múltiplo comum? Fatores comuns, não comuns e sempre quando forem comuns, de maior expoente. Tenho 2² e 2³. Vai ficar como? 2³. 5 e 7 vão entrar. Não são comuns, mas no mínimo múltiplo comum eles participam. Agora vamos pegar os comuns aqui, ó. A e B. O A de maior expoente é A³. O B de maior expoente é B². E o C só aparece como C⁴ mesmo. Quanto que dá isso? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7 dá 280. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 280. A elevado a 3, B elevado a 2, C elevado a 4. Temos aqui mais dois monônomos. Vamos fatorar para podermos calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. 45 é igual a 9 vezes 5, mais 9 é igual a 3². Portanto, 45 é 3² vezes 5. E o restante vamos repetir só evidenciando o pontinho do produto. A² vezes B vezes C elevado a 5. 15. 15 é igual a 3 vezes 5. E o restante vamos repetir. A elevado a 3 vezes B elevado a 2. Máximo divisor comum. Apenas fatores comuns com menor expoente. Tem 3² e 3. É comum, mas vou pegar o de menor expoente. 3. 5 aparece igual nos dois monômios, portanto, vai ser 5 mesmo. Temos A² e A elevado a 3. Vamos pegar A² porque tem menor expoente. Temos B e B². Vamos pegar o B, que é o de menor expoente. E o C não é comum, então não participa do cálculo. Quanto que dá isso? 3 vezes 5 é 15. E aí nós temos 15A²B. Certinho? Mínimo múltiplo comum. Fatores comuns e não comuns. Sempre de maior expoente quando forem comuns. Temos 3 e 3². Vamos colocar 3². 5 aparece como 5 mesmo, nos dois casos. Não tem expoente diferente. Temos A² e A elevado a 3. Vamos colocar A elevado a 3, maior expoente. Temos B e B². Vamos colocar B², maior expoente. e C elevado a 5. Prontinho. Fazendo o cálculo final, o mínimo múltiplo comum vai ser 9 vezes 5, dá 45. 45, A elevado a 3, B elevado a 2, C elevado a 5. Esse é o mínimo múltiplo comum. Temos agora outros dois monômios para a gente fatorar e calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. 42 é igual a 6 vezes 7, mais 6 é igual a 2 vezes 3. Portanto, 42 vai ficar 2 vezes 3 vezes 7, correto? E vamos reproduzir m², n e p. 36 é 6², porém 6 é igual a 2 vezes 3. Então, 36 é 2² vezes 3². Repetindo agora o restante, m², n e p. Para o cálculo do máximo divisor comum, vamos pegar apenas os fatores comuns de menor expoente. 7, tem o 2 e 2², quem vamos pegar? O 2. Temos 3 e 3², quem vamos pegar? 3. O 7 não é comum, então ele não entra. m² nos dois casos. Não preciso comparar os expoentes, já pego m². n aparece só como n nos dois casos e p aparece só como p nos dois casos também. Portanto, o máximo divisor comum, finalizando o cálculo, é 2 vezes 3 dá 6. 6, m², n, p. E o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum, vamos pegar todos os fatores, certo? Comuns e não comuns. E sempre de maior expoente quando forem comuns. O que nós vamos ter aqui? 2 e 2², maior expoente, 2². 3 e 3², maior expoente, 3². 7 não é comum, mas entra aqui. m², parece como m², n e p também aparecem iguais, então só vou repetir. Finalizando agora os cálculos, a gente tem 9 vezes 7, 63, 63 vezes 4 dá 252. E aí a gente repete m², n, p, ok? Temos agora outros dois monômios para a gente, de novo, fatorar para calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. 24 é 8 vezes 3, mais 8 é 2³. Portanto, 24 é 2³, vezes 3, repito o a². 18, 18 é 2 vezes 9, mais 9 é igual a 3². Portanto, 18 é igual a 2 vezes 3². E aí eu repito o b² e o c. Máximo divisor comum, apenas fatores comuns com menor expoente. O 2 e o 3 são comuns. Os de menor expoente estão aqui, ó, 2 e 3. O a, o b e o c não são comuns, portanto, o máximo divisor comum é 2 vezes 3, que é 6. E o mínimo múltiplo comum? Vamos pegar tudo com o maior expoente possível. 2³, porque é maior expoente. 3 e 3², vou pegar 3², porque tem o maior expoente. E aí entra a², b² e c. Entra tudo. a², b², c. O que tiver aqui vai entrar. Todos esses fatores. O resultado, portanto, é 2³ é 8, 3² é 9. 8 vezes 9, 72. E aí eu repito o restante. a², b², c. Portanto, esse aqui é o mínimo múltiplo comum. E agora temos 14a³, b, e 7a², b³. Dois monômios para a gente fatorar e calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Vamos lá? 14 é 2 vezes 7. Fatorei o número, agora vou repetir as letras. Esse segundo monômio, ele já está fatorado, né? Porque 7 já é um número prêmio. Então, eu só vou repetir aqui. Máximo divisor comum, apenas fatores comuns com menor expoente. 2 não é comum, 7 é comum e aparece sozinho, sem expoente evidente. Então, o expoente é 1. Coloco 7. Temos a³ e a². Vamos colocar o de menor expoente, a². Temos b e b³. Vamos colocar b, porque tem o menor expoente. 7a²b é, portanto, o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum vai ser todos os fatores sempre com o maior expoente, quando houver diferença de expoentes. O 2 vai entrar, não é comum, mas participa, o 7 aparece, só como 7 nos dois casos, não preciso comparar os expoentes. Aqui eu tenho a² e a³. O maior expoente é a³. Temos b e b³. O maior expoente é b³. Isso significa que o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 7, que dá 14. 14a³, b³. Esse é o mínimo múltiplo comum. Muito bem, a gente acabou de resolver uma lista de exercícios sobre MDC e MMC de monômios. Espero que tenha sido útil para você. Quero te lembrar, se você quiser, na descrição desse vídeo tem um link. Você pode clicar lá e baixar uma cópia dessa lista de exercícios. Assim você pode resolver a lista, depois pode voltar aqui ao vídeo e comparar as suas resoluções com as minhas. Também na descrição do vídeo tem links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também o meu canal no Telegram. Agora eu fico por aqui, deixo com você um abraço, bons estudos e até a próxima aula do nosso curso de frações algébricas. Transcrição e Legendas Pedro Negri